Juro que nunca preclude, é mesmo assim a permanência Muito chato, quando o assunto eu cuspiverto Já sabes que eu faço, da batida diariamente a evoluir Tenho 10 pessoas, do jeito que sou profundo Até parece três lagoas, admiro rappers Com cada verso que propago, boi eu sou profundo Tito vivo e taramago, por dentro dessa selva Quem é que é o orangotango? Yeah, ok? Yeah, ok? Ah, ah, ah Crack, desde cedo eu já nasci com a quarta feita É mesmo assim, rápido, tipo um estafeta A permanência que nesse beat nunca maia Tipo Bob Marley, claro, quando a senda cai Ah, Marcos Martins, próximo Rimas ao vivo, ok? Não sai daí, acompanha-se, vamos embora, ok? Ah, ah, crack, desde o verso eu não preciso da caneta Esses putos são do terra, eu é que vim de outro planeta Marcos, põe a massa, próximo Rimas ao vivo Voto meus mics, sou muito vivo Cada vez que eu abraço, ói, crack, mas Friamente continuo Soldado, alinhado à frente, na batalha eu não recuo Faço escravo, dentro ou fora da liga O duelinga, claro, nunca vou pra trás O meu nome não é Cassinda Boy, devia ser o teu rapper, privileto Tipo João Lourenço, por eu só Cuspi decreto É mesmo assim, eu sou um estado de emergência Quando eu abro a minha boca Faço, oh shit, vida com a boca Amém, 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 amém Marco Martins, próximo, próximo Rimas ao vivo Eu tenho que competir, boy, pô, tô Tô cansado de ser juros, eu não nasci para ser juros, boy Gê, é assim Tomem nota desse mambo agora, ya Ya, 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 ya De quando eu era criança, me limito ou invito MC Eu rompo o grupo, por cima do instrumental Com o microfone eu faço estupro, boy Sempre fui mal, desde quando tava no mútu Por cima do... Batida, claro, eu sempre fui bruto Nunca peguei lesboys, eu sou gigante É mesmo assim, você conhece o Doravante Meu tropa trovoada, lá de Moçambique Boy, eu já sou goleiro, pois pra mim não há limite Yeah, versos que nem dinamite Do jeito que sou explosivo, devia estar na DNIC A responder crime pelos rappers que matei E agora me atrapalho Rapaz, faço tudo, cheiro a alho Eu não preciso da caneta, boy É tudo o momento, mas não é do crânio Porra, não se compara, eu tô a viver no subterrâneo Porra, não se compara, eu tô a viver no subterrâneo Yeah, tô a falar de compostos químicos Vampires admiram, comer com gás, eu é muito crítico Bombástico, enigmático, pragmático, sarcástico Do jeito que sou a pensar, tipo o cérebro elástico Yeah, é mesmo assim, niggas em Londres A Moreira de Londres Ok, ok Pensei que fosse outra dica, mas calma aí Me atrapalhei, mas vou voltar, yeah Yeah, 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 yeah É mesmo assim, yeah Hoje eu sou sexta-feira Amanhã será sábado, yeah Olo balanço, alo É mesmo assim, niggas no Brasil Eu sou um traficante Minha boca é um fuzil Quando eu improviso, mato Já sabem que sou chato É mesmo assim, no microfone eu não perdoo É mesmo assim, no microfone eu dou bandeira Forçar improvisado eu trago rimas de primeira Niggas acompanham e toda gente bate bala Por cima da batida ou a capela ninguém me cala É mesmo assim, já sabes, represento a minha bala É mesmo assim, quando o rimo caem logo balas A permanência, não nasci pra pegar less Podes até bifar com o diabo, mas comigo não se atreve Eu sou mau, já nasci mal, cresci mal, vou morrer mal Niggas tentam fazer frente, tudo a puta eu dou tatal Desculpa pelas neiras, isso não me caracteriza De vez em quando fico chateado quando a mente improvisa É mesmo assim, olha a minha narrativa Eu sou aquele gajo que tem a bomba que ninguém enxuva É mesmo assim, me romper, não experimenta É mesmo assim, igual eu cusco água benta Prende em me enfrentar a tua família Lamenta, muçulmanos dizem que se eu sou a bomba que rebenta Yeah boy, tipo coronavírus Eu tava infectado, só que me curei com tiros Yeah Eu tô infectado, tá fata, fata, fata Calma aí Que sonho fazer melhor Eu faço duplos, triplos, tudo com sentido Tudo com sentido Eu faço duplos, triplos, tudo com sentido Eu faço duplos, triplos, 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 triplos Eu faço duplos, triplos, triplos A inspiração não tá falha, a inspiração também falha Tá bom, chegou a brincadeira, acaba a brincadeira Eu faço duplos, triplos, 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 triplos Eu faço duplos, triplos, 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 triplos Yeah Vamos conversar agora Tá pra brincar, ok Tá pra brincar, não tô inspirado Zumbi Capoeira Ok, ok, ok Simón da Blackraphine Ei, nunca mais É Simón da Blackraphine Aê Quem quer Rumbero ao vivo Tá bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se consigo adicionar A Dario Paz Tá aí também Boa sexta a todos Estou adicionando a alguém Eu sei que é bom, acho que é bom poder fazer uma coisa bonita Tá estabelecendo a ligação, mas nada Acho que ele tá, sinal de estar fraco É do meu, sou milagre Gosta de ligar? Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí Adilson Camacho Eu não tô conseguindo ir por Camacho Eu não tô conseguindo ir por Quando eu vou se apertar com cano Eu não tô conseguindo ir por aqui